Em linha com a promessa do Presidente dos Estados Unidos de ter vacinas suficientes para todos os adultos no país no final de maio, a empresa de cuidados de saúde Merck vai aliar-se à Johnson & Johnson para ajudar a acelerar a produção da vacina da farmacêutica, recentemente aprovada pela Agência do Medicamento Americana e em vias de certificação também na União Europeia. Joe Biden elogiou a parceria e garantiu que vai cumprir o prometido aumento da oferta. Quando entrámos em funções, a administração anterior não tinha contratado vacinas suficientes para todos os adultos nos Estados Unidos. Nós corrigimos isso. Tenho o prazer de anunciar agora que, em consequência do aceleramento do processo, acabei de as encomendar. Este país terá vacinas suficientes para todos os adultos na América até ao final de maio. Enquanto celebramos a notícia de uma terceira vacina, apela a todos os americanos para continuarem a lavar as mãos, a manterem o distanciamento social, a manterem o uso de máscara e a vacinarem-se quando chegar a vez. Esta não é a altura para facilitar. O aviso do Presidente não parece, contudo, estar a ser eficaz em alguns Estados. No Michigan, aumentou a lotação permitida no interior dos restaurantes. No Mississippi, o uso de máscara passa de obrigatório a recomendado, tal como no Texas, onde a partir de dia 10, todos os estabelecimentos comerciais estão também autorizados a trabalhar a 100%.